Eu sou um menino muito bom. O que você está fazendo? Está limpando a geladeira. Você está limpando a geladeira? Mas para que você está limpando a geladeira? Porque amanhã eu vou no Brasil. Você vai no Brasil? Mas nós conversamos que você não ia para o Brasil, que eu vou para o Brasil sozinha. Você vai ficar aqui em casa. Nós conversamos sobre isso. Como assim, Olaf? Você vai ficar aqui. Nós conversamos sobre isso. Que por favor é isso? Que por favor é isso? Vai ficar sozinho aqui na casa só. Olha a cara que ele faz. Mas comprar ticket de última hora, como assim, Olaf? Já tínhamos conversado. Não problema. Não problema, você está rico, né? Sim. Opa! Sim. Muito dinheiro. Mas muito que você tem. Comardo, o meu pior defeito é esse, menino. Você acredita que mesmo eu tento sair daqui a pouco, é que eu só vou dormir, acordar e correr para o aeroporto. E quando você estiver vendo disso aí, eu já estou dentro do avião, tá? Você acredita que eu tenho que deixar a casa toda em ordem? Menino, eu não consigo. Não consigo. É assim, toda a casa, todos os cantinhos têm que estar limpos. Porque se eu não fizer isso, a coisa não funciona, sabe? Eu tenho que deixar, quer dizer, eu não me sinto bem sair de casa e deixar a casa suja. Eu sei também que além de você me responder como que você é nas suas viagens, você vai me falar se você tem essa mania como eu, deixar a casa sozinha e falar, Joaninha, como que é essa história dessa viagem? Comardo, nem a gente sabe, tá? Você vai ter que acompanhar a gente aqui todos os dias para a gente ir passando as informações para você, não é isso? Mas o importante é que a gente vai na Islândia, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, você está aí, ligadinho com a gente. Só curtir o vídeo, tá? Vou limpar a boiada aqui que eu estou, olha, nem no meio da faxina, moé, é muita coisa. Aí, Joaninha, o que você está usando? Vinagre, um pouco de detergente, hoje só isso e água. Eu não gosto de usar muito produto químico, não. As minhas coisas não é pouquíssimo. Ele ficou o tempo todo mexendo, falando, Joan, a gente tem que ir juntos, nós podemos ir separadas. Você vai primeiro porque, não sei o que, tem gente combinado. Eu ir primeiro, preparar o terreno, aí ele vai. Mas, olha só o que esse moço fez para me agradar, para a gente poder ir junto. E agora eu te pergunto, o que que faz? Vai os dois com o terreno preparado, despreparado, ou eu vou eu primeiro e preparo o terreno, comadre? Me responde que eu estou aqui, ó, discutindo com ele o problema do dia. Bom dia, comadre! Quem me deu essas flores aqui? Eu. Foi você? Sim. E por que você está falando essas coisas comigo, se você me dá flores para fazer romântica? E agora você está falando o que? Que eu sou o que mesmo? Você é muito cara. Eu muito cara, Olaf? Por isso que eu filmo mesmo, para mostrar, olha só. Me dá flores e aí depois vem falar que eu sou muito cara. Por quê? Você é muito cara. Sério, o que que é isso aí que você tem aí? É fome. De quem? É seu isso, não é meu isso. Uhum. É de quem? Meu isso? Sim. Sério? Não. Então abre para eu ver. Deixa eu fechar aqui para a gente ver isso de perto. Menina, é meu mesmo isso. Hein, Olaf? Sim. Isso é meu. Firimir? Sim. Sim. Ó. Qual é o nome desse headphone? Desse headphone de ouvido? Eu estou vendendo 700. Menina, isso custa muito dinheiro, Olaf. Você gasta muito dinheiro com você. Não, não é eu. É você que tem mania de ficar me dando essas coisas de presente. É. Uau. Open a firminha. Olha isso. 30. Menina. Que espetáculo. Olha isso. Que espetáculo isso, Oli. Isso é caro? É muito dinheiro isso? Olha isso. Você está me ouvindo? Não? Ei, Oli. Está me ouvindo? Fala comigo. Deixa eu te falar agora. E essas duas caixinhas aí? O que é essas duas coisinhas? Duas caixas? Isso é para mim mesmo. Isso aí, menino, sem sair eu não sou. Isso aí é HD, para eu gradar. Para você, para mim. Ah, para você também? Sim. E deixa eu te falar, foi você que me ensinou a fazer isso. Me ajudou muito na minha vida. Muito mesmo. Incrível. Hein? E de quem é essa caixa? O que é que tem nessa caixa aqui? Ah, mais um, para mim. E eu que sou cara, né? Eu que sou a gastadeira do rolê. Ah, foi no meu cartão de crédito, essas comprinhas? Sim. Ah, sei, Ola. Foi esse cheio das nove horas para cima de mim. Ah. Meu, mas é lindo isso, hein? O que é essa? Ah. Pois é, ele não gosta de apps, só gosta dessas marcas assim. Que eles acham que é marca da cultura. E o que a Microsoft fez na sua vida? Olha, não acabou o vídeo. Segue o vídeo, comadre. Comadre, daqui a três horas eu tenho que estar no aeroporto. Ó, a mala ainda está sem fazer. Está arrumando ainda. Tudo bagunçado, as coisas aqui. Olha isso aqui, menino. Olha isso aqui, ó. Eu não vou dormir nada essa noite. Eu não vou deixar isso aqui desse jeito. Olha essa situação como que está. Não posso deixar isso de jeito nenhum. Para você ter uma noção, ó. O boy está aqui resolvendo fazer comida. E aí, boy? Sim. Limpou a casa? Sim. Hein? Ó, as plantas já estão todas prontas. Assim a gente deixa as plantas, comadre. Dessa forma aqui. Ai, porque tem sol se está de noite, comadre. É eslândia, tem sol à noite toda. Olha só essas plantas aqui, ó. Está vendo? A gente deixa elas tudo prontas para ajuda familiar. E agora é o seguinte. Você que não assistiu o vídeo, eu vou deixar um pouquinho do início do vídeo que nós gravamos para você poder entender, tá? Segue aí o vídeo, comadre. Para você entender o que e por que a gente está indo para o Brasil. Você vai sentir saudades? Sim. Eu também, comadre. Mas eu tenho que te confessar para você que nós dois estávamos muito ansiosos de como a gente iria ter essa conversa com você. Até que chegou o dia de contar para você que logo, logo, né? Sim. Alguns dias nós estamos chegando no Brasil. Essa decisão, a gente vem amadurecendo faz tempo, tá? E eu tenho que confessar para você, nesses últimos dois anos, a gente está vivendo tão feliz, tão feliz, que sim, nós decidimos ir para o Brasil, tentar a sorte lá. É. Né? Sim. E no vídeo de hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos tentar comparar o que nós temos de bom aqui e o que nós vamos ter de bom lá. Nós vamos tentar discutir. Me ajuda você aí, comadre, a tentar entender onde seria melhor para a gente. Mas, por enquanto, essa decisão já está tomada. Né, Olaf? Essa decisão não quer mudar. Não. Já está tomada, é o que nós vamos tentar. E hoje, além de você passear com a gente nesse lindo local que a gente faz com essas caminhadas todos os dias. Você que viu no inverno, viu a gente caminhando. Porque a gente caminha aqui. Sim. E talvez a gente vá para cá. Sim. É isso. Então, bora papear com a gente, que a gente vai deixar com você tudo explicadinho. E você acompanhando aqui, vai acompanhar nossa viagem, nossa mudança daqui da Islândia para o Brasil. Porra. Tão bom. E segue o vídeo até o fim, curte. Clica com você, comenta, participa, tem vídeo todos os dias, segunda a segunda. Tchau. 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 Tchau.